Para chegar a esses resultados de excelência que os alunos do CBV vêm obtendo, nós procuramos fazer uma escola viva, onde o cotidiano escolar traduza todo um conjunto de atividades que contribuem para despertar no aluno a criatividade, enfim, todas as suas habilidades. Eu sempre falei muito que os professores do CBV são ótimos. Cada matéria tem professores incríveis e mesmo com cada estilo de ensinar de cada um, todos conseguem passar o conteúdo muito bem. Foi sempre muito bom ter essa chance de aprender um pouco além do conteúdo nas tutorias. Você aprendendo além do necessário, quando o professor começava a ensinar na aula, era só uma revisão, ou seja, você ia ter um nível de aprofundamento melhor no conhecimento, você ia entender mais. Os professores observam e eles percebem que o aluno está ali pressionado pela prova, que ele está em certo desespero também, e eles conseguem dar aquele apoio necessário para tranquilizar o aluno, para tornar ele apto para a prova. Eu acho isso essencial. O CBV, ele ofereceu um ótimo dia a dia. Desde a quinta série que eu estudo aqui, o colégio evoluiu, e eu evoluí junto com o colégio. Então, isso é bastante importante. Então, é tudo isso que traz para o aluno do CBV essa tranquilidade, essa certeza do bom resultado que ele vai obter. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto